Aí galera, beleza? Vídeo do TPA3116 modelo estéreo, tenho três unidades, são aparelhos de teste, que eu utilizei aqui para testar caixa, fiz teste também com alto-falante, comportamento de som, essas coisas, e tenho três unidades. Esses aparelhos, normalmente eles não vêm completo, igual vai ser vendido, tá? Normalmente eles vêm só com o aparelhinho, né? Você compra o aparelhinho, tem que comprar a fonte separado. Como aqui eu tenho uma fonte de notebook, aí eu vou vender ele com uma fonte de 19V 3.4A, que é mais do que suficiente para a potência que ele libera, que diz o fabricante ser dois canais de 50W RMS, tá? Como o aparelho é um aparelho digital, é a fontezinha dele, e vai conseguir dar quanto que é potência de programação musical, não é potência contínua, e esses aparelhos normalmente não dão ali os dois vezes 50W que vem especificado, tá? Tanto que aqui no manual dele, se não me engano, especifica, é uma fonte de 18V, se eu me engano, a média de 18V por 2,5A, ou seja, estou mandando já com a fonte de 19V vezes 3.4A, acima do mínimo recomendável pelo fabricante, como todo amplificador chinês, marca uma potência, não dá, tá? Só que é um bom custo-benefício, eu acredito que ele dê ali entre 25 e 30W RMS real por canal, tá? Ele é um aparelhinho bem construído, ele tem o botão liga e desliga, tá? Esse aqui eu montei esse sistema aqui para vocês ouvirem tocando, tá? Aí ele fica um LED semi-aceso, quando você liga ele acende total, tá? Eu liguei ele aqui no meu computador, tá ligado na tomada e tá sendo empurrado, vai tocar aqui com as cílios, tá? É muita caixa para um sistema de monitoramento, para usar em cima da mesa, mas eu quis tirar do meu foco principal, que seria botar ali no rack de painel e tudo, eu prefiro montar aqui. Aí hoje ficou a tarde toda ouvindo esse sistema, volume alto, para ver se tem algum problema ou não nos aparelhos, não tem problema algum neles. Esse aqui eu vou embalar, vou pegar o outro e fazer a mesma coisa. O anúncio já está disponível no meu site, tá? Tá aqui, eu vou deixar embaixo aqui na descrição, diretamente o link. Tá com preço bem legal, tá? Porque só uma fonte de PC hoje, uma fonte de notebook, daquela ali que é a fonte nova, zero, e estou mandando com a tomada já, que é aquela tomada tripolar, que liga direto no aparelho, só uma fonte dessa hoje de notebook está em torno de R$35 a R$50. Já vou mandar junto, quer dizer, você está tendo um bônus de quase R$50 de fonte, mas o aparelho, é claro que o aparelho é usado, tá? Usado em teste, está especificado também no anúncio lá. Normalmente quem vai comprar é gente que, direto no meu canal do YouTube, ou que já conhece meu trabalho, sabe que eu, quando eu vendo uma coisa testada. E vou ligar aqui, vou soltar o pause e aumentar o volume, vocês vão ver ele tocando, e vou aumentar o volume aqui, vai até distorcer, tá? Mas vocês vão notar que o farante cortiona bem, que ele tem realmente ali perto de 25, 30 watts por canal. E pá no bú, para quem quiser comprar, vai estar o link aí embaixo na descrição, direto lá para a parte de Saldão, tá? Eu não gosto muito de vender Saldão, mas não tem como eu vender esse aparelho como novo, que eu comprei como teste, não tem nem nota de entrada dele, tá? Mas, vamos lá. Vou botar o controle aqui, ó. Lembrando, é música sem direitos autorais, tá? E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.